O universo feminino gira muito em torno da aceitação. Está todo mundo aí querendo ser magra, estar na moda, usar um visual, um look bacana, descolado, pintar as unhas com o esmalte da cor que está na tendência, ter o cabelo hora liso, hora enrolado, hora comprido, hora curto, todo mundo nesse movimento de ser aceita, de se encaixar, de se enquadrar, de não destoar muito daquilo que a nossa sociedade julga como belo. E muitas mulheres vivem uma vida de escravidão nesse sentido, porque olham para si mesmas e se enxergam inadequadas, com o corpo fora do padrão, como se houvesse um padrão para o corpo, como se houvesse um jeito de ser bonita. Mas esse é o movimento da sociedade. Esse é o movimento que, através das mídias, das propagandas, é escraviza as mulheres para que olhem para si, não se aceitem e desejem ser aquilo que não são. Desejem se parecer com pessoas que não são reais, com pessoas que são trabalhadas, que vivem em função da aparência. Isso que você está buscando, querida mulher que vence, eu já tenho para você. De uma maneira muito diferente, Efésios, capítulo 1, versículo 6, Paulo está dizendo ao povo de Éfeso que Deus criou, que através de Jesus já redimiu, já restaurou. E ele diz para quê? Para louvor e glória da sua graça, pela qual, quer dizer, a graça de Deus, nos fez agradáveis a si no amado. O que que Paulo está dizendo? Que através da graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, você se tornou agradável ao Senhor. Deus olha para você com um filtro do sacrifício de Jesus na cruz. Ele não olha para você enxergando alguém imperfeita, alguém incompleta, alguém inadequada, alguém defeituosa. Não, não, não. Deus olha para você enxergando o que Jesus fez por você na cruz e ele te enxerga amada. Ele te aceita. Agradável, aqui nesse sentido, tem uma característica de desejável. Deus deseja estar contigo. Deus deseja desfrutar da sua companhia. Deus deseja que a sua vida esteja vinculada à vida dele. Você não precisa ficar buscando que as outras pessoas tenham esse sentimento por você, porque você nunca vai conseguir. Por mais que você se esforce, sempre haverá alguém que apontará um defeito em você. Sempre aparecerá uma pessoa que pensa diferente e que vai achar defeito na sua aparência, na sua forma de falar, na sua forma de se posicionar. E enquanto você continuar buscando aceitação, buscando ser agradável para o outro, você vai viver uma vida de frustração. Entenda, você já é agradável ao Senhor. Ele já te ama, Ele já te aceita, Ele já te quer, Ele já te deseja. Vamos gastar mais energia buscando estar com o Senhor e menos energia buscando agradar ao mundo. Nós não vamos conseguir, não foi para isso que nós fomos criados. Agrade ao Senhor, você já é agradável a Ele, mas viva para Ele, viva para serví-lo, viva para serví-lo, servindo as outras pessoas, amando as outras pessoas. E claro, cuide de você, cuide da sua aparência, mas sem que isso seja uma escravidão. Ah, Ivina, mas é porque o meu biotipo é esse, eu sou gorda. Ótimo, esse é o biotipo, seja feliz, Deus fez pessoas diferentes. Porque o meu cabelo é crespo, foi Deus que fez. Não foi o diabo que fez o cabelo crespo, não foi o Senhor que fez, Ele é lindo também. A cor dos seus olhos, a cor da sua pele, isso é especial para o Senhor e é isso que importa. Viva para agradá-lo, viva para estar com Ele. Deixe de lado que as pessoas pensam ao seu respeito, você não tem controle sobre o que os outros pensam, mas você controla o que você pensa a seu respeito. Pense comigo, você é uma mulher que vence.